Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar pra vocês sobre o consumo de oxigênio. A gente tá vendo as notícias aqui e eu queria comentar duas delas, fazer uma linha de raciocínio e dar uma dica pra nós que somos da área da engenharia clínica, que mexemos aí com as tecnologias hospitalares. A gente precisa de fazer essa leitura da mídia da forma correta, entendeu? A gente sabe que eles não têm muito conhecimento nessa área específica e soltam algumas notícias que a gente fica preocupado. Então, uma delas aqui foi soltada aqui pelo G1 Manaus no dia 11 do 11, dizendo que foram transportados 350 cilindros, totalizando 24,5 toneladas do produto, né? O que não é verdade. Se a gente pegar o cilindro, 350 cilindros com 10 metros cúbicos cada um, eu vou ter ali 3.500 metros cúbicos de oxigênio. E a densidade dele é mais ou menos 1,3, vai dar no máximo uns 4.500 e poucos quilos desse gás. E outra, né? Cada cilindro pesa 50 quilos aproximadamente. Se você pegar 350 cilindros vezes 50 quilos, vai dar 17.500 quilos. Então, a informação está equivocada. Então, a gente não pode ficar lendo e acreditando em tudo. A gente tem que pegar, fazer as continhas e tudo mais. Outra notícia que foi publicada no UOL em 10 do 1, dizia o seguinte, que o Estado consumia 176 mil metros cúbicos por mês com 457 leitos. Agora, com 1.164 leitos, ele está consumindo 850 mil metros cúbicos, né? 674 mil metros cúbicos a mais para esses 707 leitos a mais. Então, eu vou fazer duas continhas aqui para a gente pensar, tá? Continha não é quadrada. A gente tem que interpretar isso dentro de cada hospital, dentro de cada situação. Então, a primeira conta é o seguinte, uma regra de três simples. 176 mil metros cúbicos para 457 leitos, eu vou ter 385 metros cúbicos por leito. Vezes 1.164 leitos, eu deveria ter um consumo de 448 mil e 280 metros cúbicos. E a notícia está dizendo que são 850 mil metros cúbicos que estão sendo comprados. Outro ponto, outra continha para a gente fazer. Vamos lá, volume e corrente. Volume e corrente é o volume que você faz em cada inspiração. Então, eu vou me imaginar que o volume e corrente médio aí seja de meio litro. E que a gente faça 20 respirações por minuto. Se eu faço 20 respirações por minuto de meio litro, eu vou ter no final de um minuto, 10 litros por minuto. Vezes 60 minutos, eu vou ter 600 litros por hora. Ou seja, 0,6 metros cúbicos por hora por paciente. Então, se eu pegar os 0,6 metros cúbicos por hora, multiplicar por 720 horas que tem um mês, eu vou ter um consumo por paciente de 432 metros cúbicos por mês por leito. vezes 1.164 leitos, eu vou ter 502.848 metros cúbicos. Diferente também, tem 350 mil metros cúbicos a mais. Então, por que essas contas não fecham? Os números não fecham. O que eu respiro tem que ser igual ao que eu compro. Eu não posso comprar mil aspirinas e utilizar 30 todo mês e perder a diferença. Então, os números tem que fechar e essa é uma contribuição que a gente da engenharia clínica pode fazer. Uma das coisas que eu queria falar, para vocês pensarem, é a questão do fluxômetro. A gente sabe aí que os fluxômetros, esse que eu vou deixar aqui, ele tem ali a escala dele vai de 0 a 15 litros por minuto. E se você ler no corpo do fluxômetro, você vai ver que aquela escala de 0 a 15 litros por minuto, ela é verdadeira, se a pressão na rede estiver em 3,5 kgf por centímetro quadrado. Bom, a maioria das redes do Brasil estão com 5, 6, 7, às vezes 8 kgf por centímetro quadrado. Então, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de colocar no posto uma válvula reguladora de pressão, rebaixar essa pressão para 3,5 kgf e ali conectar o fluxômetro. Então, se o paciente está usando um cateter nasal, por exemplo, e está prescrito para ele lá X litro por minuto, quando você espeta ele na rede com aquela pressão muito maior, vai passar muito mais gás. Esse é um erro muito básico que muitos hospitais cometem, o número não fecha. Essa é uma das questões que eu estou chamando a atenção para os nossos colegas aí que estão no Amazonas, checar isso, a pressão da rede, se estão usando fluxômetros, se os fluxômetros estão conectados nas respectivas válvulas reguladoras. É como se você ligasse um equipamento elétrico que foi construído para ser utilizado em 110 volts, eu ligar ele em 220 volts, ele vai queimar. O fluxômetro não queima, mas ele vai passar muito mais gás e uma pressão maior. Portanto, um consumo desnecessário. A gente espera que os profissionais de assistência saibam disso, mas a maioria não sabe. Apesar de termos todos estudados isso em física e química, do segundo grau, as pessoas esquecem. Então, se o aparelho está calibrado para funcionar com 3,5 kgf por centímetro quadrado, e você coloca numa rede com 7 kgf por centímetro quadrado, o dobro, quanto que vai passar mais? Fica essa dúvida aí para você calcular, fazer o cálculo. Quanto vai passar mais no fluxômetro se ele estiver com a pressão acima? Tem fluxômetro que compensa a variação da rede, mas não é o que a gente tem no Brasil. Eles são um pouco mais caros, a gente não usa isso comumente. Então, a dica é essa. Verifiquem as pressões das redes, verifiquem como vocês estão utilizando. Porque se o paciente consome aquilo, é aquilo que a gente tem que comprar. Se não está comprando, a rede está vazando, os fluxômetros estão sendo usados sem válvula reguladora. Dificilmente você utiliza, o paciente utiliza 100% de fração inspiratória a todo tempo. É lógico que no Covid tem essas variações. Existem as ventilações não invasivas, de alto fluxo, tudo isso pode justificar esse aumento de consumo. Mas nós que somos da área de engenharia clínica, nós que gostamos de equipamentos médicos, ventiladores pulmonares, umidificadores, inaladores, enfim, essas coisas todas, a gente não pode ficar lendo a notícia e não parar para pensar, senão a gente vai atacar o problema errado. E hoje o que eu sinto é que as pessoas estão comprando mais oxigênio. Então, a gente tem que, realmente, situação de desastre, o hospital tem que estar preparado para desastre. Lembrando, Hospitais Seguros contra Desastre, manual da Organização Mundial da Saúde, recomenda 72 horas de reserva, né? E a gente está vendo isso agora lá no Amazonas, que é distante, dificuldade da entrega e produção. Então, seguinte, dica, pessoal, vá olhar a sua rede. Olhe a sua rede, veja a pressão, veja como estão utilizando. Pessoal da assistência, cuidado na conexão, conecta com firmeza, evita o desperdício de gás. Muitos aparelhos de ventilação pulmonar hoje trabalham com pressões baixas, 2,8 kgf, 3,0 kgf por centímetro quadrado. Então, se eu puder manter a pressão da rede o mais baixo possível, essa seria uma opção. Lógico que depende de cada rede. Cada rede é uma rede, tem que ser analisado rede por rede e ver se você pode baixar a pressão ou, às vezes, você tem que aumentar a pressão porque a rede é muito estreita, impõe muita resistência à passagem de fluido. Então, para você garantir a pressão lá na ponta, ela tem que estar realmente acima. Daí que nasce um bom projeto de rede. Então, é isso aí. Analisem as notícias com um olhar de profissional de engenharia clínica. Caia para os números. Olhe os números. Isso vai impedir que você tome a decisão errada, que você ataque o problema errado. E o pessoal da assistência, observa isso. O fluxômetro, sem válvula reguladora, estando a pressão acima de 3,5, vai consumir mais gás. O que você vai ajustar ali, 5 litros por minuto, 10 litros por minuto, não vai ser verdadeiro. Vai estar jogando mais gás do que vai ser utilizado pelo paciente em qualquer situação. Então, é isso aí. E se você está gostando do canal, se inscreva, compartilha. Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. E o caso de Manaus, super emblemático, mostra isso. Antes de fechar, quero mandar um salve para o engenheiro clínico, Marcos Périx Sobral, da IONTEC. Nossa colega engenheira biomédica, Ana Paula, da Breclin. Espero que vocês aí consigam sobrepujar essa dificuldade e levar aí mais segurança para o paciente. Então, é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.